Marilena Saude é uma artista inquieta e intensa sua trajetória na dança passa pelo balé pela dança moderna até encontrar um caminho mais autoral uma dança teatro depoimento falando do corpo e da alma Marilena rompe as barreiras das artes cênicas em gênero e modalidade para ela arte e vida são parte de uma mesma matéria amalgamadas por sonho e paixão O que me impulsionou a seguir essa carreira foi uma violenta paixão eu sempre me motivei muito pela paixão meu pai foi um grande artista um grande cantor de ópera eu vivi, nasci, mamãe em camarim dormia em camarim minha mãe era uma mulher muito incrível muito interessante, uma mulher muito culta lia muito, uma mulher muito interessada nas coisas uma pessoa que tinha um espírito muito conturbado muito irreverente fui criada dentro do teatro lírico, teatro de ópera quando eu era pequenininha eu via as pessoas dançando os bailarinos e eu achava uma coisa deslumbrante e acontece que essa paixão ela foi despertada evidentemente comecei a ver o que era o movimento e esse movimento então me levou a querer dançar a querer ser uma bailarina a querer extrapolar a querer que o meu físico que o meu ego tivesse uma liberdade maior eu acho que o princípio da minha carreira não foi a imitação mas uma sensação de liberdade maior disso eu cismei que eu queria ser bailarina então eu passei pelo universo da dança clássica cheguei a ser a primeira bailarina do municipal depois me tornei professora de bailados na escola de bailados fui para a Rússia dancei com a primeira bailarina do Mouchoy como convidada voltei continuei dançando clássico sempre querendo organizar companhias ou grupos de dança para a gente poder estar em cena eu tive altos e baixos e comecei a perceber que através da linguagem da dança clássica eu não conseguia dizer o que eu queria mas eu também não sabia como dizer as coisas que eu queria então eu parei quatro anos aí fui cuidar de ver se eu consegui um espaço para dança eu consegui inaugurar o Teatro Galpão que é o Teatro Rússia Escobar a Sala Galpão isso foi inaugurado em 1975 esses quatro anos de reflexão eu continuei fazendo coreografias fazendo pequenos trabalhos etc mas não me expondo não me colocando eu pessoa então depois desses quatro anos de repente eu resolvi escrevi imagine eu que não não sei religir uma carta eu resolvi escrever um espetáculo o espetáculo que era eu mesma e toda a situação e o estado em que eu me encontrava tem sempre uma mensagem tem sempre alguma coisa atrás através da minha linguagem que é a dança que é a palavra eu estou aqui falando porque eu não posso falar que é de expressões eu canto também tudo isso é misturado e agora o que eu vou fazer da minha vida meu Deus eu não sei fazer outra coisa eu dancei durante 22 anos o que eu vou fazer agora hoje eu não posso me rotular ou que me rotulem como bailarina apenas mas sim como uma artista eu fui me transformando em outras coisas realmente eu fui caminhando e fui acrescentando e fui também descobrindo novas formas eu tenho a sensação de que nós participamos do movimento do início do teatro dança no Brasil mas era mais do que apenas dirigir era conduzir um ser humano para se expor da maneira que ela se expunha no espetáculo fizemos esse trabalho depois fizemos o seguinte por dentro e por fora já com o Rodrigo Santiago já com o poema do Mário Chami e que o Rodrigo é que dizia a maior parte dos poemas do Mário Chami colocando essas portas que se abrem que se fecham nós vivemos através de uma pátria somos sempre uma máscara de atuação dentro da sociedade dentro dos casamentos dentro das profissões dentro de todas as coisas era um esqueleto de contar o que era aquela transição que eu havia descoberto com a coisa da improvisação eu queria me libertar de todas aquelas formas que eu estava acostumada e isso foi durante muitos anos foram os trabalhos todos que eu vim fazendo através de cada espetáculo cada vez mais eu fui ganhando outros movimentos simples naturais de acordo com a dramaticidade de acordo com o discurso do espetáculo tudo isso então até hoje eu ainda estou buscando isso as coisas é a alma é o mais profundo que existe no homem do ponto de vista das suas ansiedades das suas dúvidas é um espetáculo de muita violência é um espetáculo de muita sexualidade é um espetáculo que discute sabe o interior das pessoas é um espetáculo que faz as pessoas se voltarem para si mesmas e repensarem nas suas próprias vidas o Zazé foi baseado no livro de William Reich que foi um dos homens mais importantes desse século e que mostra como um espelho a outra face a outra face que a gente não quer descobrir e que a gente não quer mexer com ela porque é muito perigosa a minha energia eu tiro porque eu acredito no homem acredito que o meu trabalho possa transformar as pessoas se eu tivesse que te levar para o mar você seria um tubarão porque você tem a gana você tem aquilo que o tubarão tem você toma conta do lugar você toma conta do espaço você pega do espaço o que você precisa e processa e é um pouco assim uma coisa de dona do pedaço mesmo isso é muito raro quer dizer é um privilégio um diretor ter uma intérprete com a tua formação com o teu instrumental com os teus recursos com a tua coragem com a tua sensibilidade o teu talento enfim isso que você traz como grande mensagem para todos não só para quem dança que é a questão da paixão que é esse caminho do espírito quer dizer o corpo segue como é que o corpo faz o corpo segue e isso é tão nítido no teu trabalho quer dizer o teu trabalho é de uma grande intérprete do expressionismo na medida em que é o tempo inteiro a chamada para um grande apelo da alma que venha que apareça que se comunique que entre em contato com as pessoas te amo muito meu encontro com Clarice Linspector é que como as coisas fora estão um pouco mais liberadas um pouco mais afrouxadas um pouco mais leves então eu achei que Clarice Linspector podia dizer muito não só aos reprimidos mas a toda a humanidade sabe eu acho que ela tem uma linguagem muito ampla muito universal que é do interior do homem que é a busca da criação não só do artista mas do cotidiano mesmo das pessoas que vivem no cotidiano e que tem necessidade de uma renovação interior uma novidade de espírito que é muito importante como diz a Clarice eu acho que esse espetáculo é um hino à vida sabe é um impulso à vida é uma procura de algo mais do que só o cotidiano das pessoas a Clarice faz filosofia praticamente através da literatura dela e poesia eu sinto então havia uma dificuldade grande em transformar em teatro mas existe uma identidade no meu trabalho com o trabalho da Marilena que torna a gente mais próximo na nossa linguagem de teatro de um trabalho como o da Clarice senti o púlcio bater no coração e de repente descobri que te loucou eu era uma mulher feliz eu te recebo de pés descalços um homem que procura quebrar com todas as normas com todas as escolas com todos os conceitos realmente é o maior artista plástico do nosso século e que me impressionou muito o lado dele esse lado um pouco anárquico bastante anárquico elas me apaixonam muito ele conquistou muitas mulheres eu também fui mais uma mulher conquistada por ele e evidentemente através da obra e da vida e do espírito eu procurei escolher escolhi coisas que batiam com a minha personalidade com as minhas sensações através das obras é incrível como você consegue congraçar dentro da tua história da memória do teu corpo tua memória muscular e a tua memória de alma toda a vivência desde a dança europeia que o Brasil incorporou até a possessão religiosa que o brasileiro comum incorpora e todo mundo na verdade o maior prazer de conversar com a Marilena foi o cotidiano faz um calor sufocante em um paraíso você é uma pessoa que viveu e vive ainda o tempo inteiro incendiada e quando você não está incendiada seja pela alegria ou pela felicidade ou pela angústia você se sente morta tu gozas eles gozam tudo é especial e essencial na tua vida você é um grande personagem eu pintei imensos móveis no esquim e nas paredes parecia parecia um cenário de teatro eu sou o momento de hoje sou o momento de vocês de ter que abdicar de algumas de algumas coisas mas não abdicar nunca de uma coisa que é mais importante que é a paixão que é a entrega que é a vontade de dar que é a vontade de através de mim ser testemunho do universo em que vocês vivem eu era fã da Marilena via Marilena nos palcos e um dia eu era professor na Universidade de São Paulo e a Olga Borelli chega e diz assim Marcio Aurélio precisava um minutinho teu disse o que foi Marilena Ansaldi está no telefone ela precisa falar com você Marcio Aurélio assistiu o espetáculo teu ontem quero trabalhar com você podemos conversar disse quando ela falou hoje ela disse eu tenho uma ideia que assim eu tenho os refletores eu tenho um gravador eu quero fazer um espetáculo em que eu opere a luz e opere o som para não precisar de funcionário porque não tem dinheiro e seria dentro de uma caixa preta etc então o terceiro cenário os figurinos feitos por mim e pronto e mais nada eu tenho o roteiro que eu estou trabalhando a partir da Anais tem a primeira parte que essa estrutura é assim 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 e eu absolutamente encantava como é que consegue ter uma capacidade tão louca de ser tão criativa desse jeito ela diz bom e depois vem a segunda parte eu disse eu precisava de alguns personagens que eu iria representar eu falei quando a gente se encontra de novo amanhã no dia seguinte chego eu com uma pilha de livros e textos datilografados tem aqui também uma peça que é o Hamlet Machine você conhece? falou não não conheço mas o que é isso? é o texto de um autor alemão Rainer Müller ela diz como é que é? eu falei ah tem o Ofelia tem o Hamlet tem o Polonius tem todos os personagens que pode ser feito por uma pessoa só então eu também me apaixonei na hora li e pronto e dali partimos para o Hamlet Machine com esta base você é uma desbravadora e uma desbravadora que foi abrindo caminhos no palco na cena na dança no teatro como artista criadora por onde gerações e gerações de artistas passaram e passam sempre de uma generosidade impressionante eu era estudante e de repente eu estava dirigindo a Marilena aquele monstro sagrado para todos nós as raízes estéticas e éticas do meu trabalho eu devo a você eu aprendi com você que a arte gira em torno do fuso da necessidade e que exige uma entrega total de corpo e alma com você eu aprendi a sagrar a arte passo a passo e a reencontrar com coragem sempre a razão fundamental é uma artista sacerdote é um labirinto em eterno movimento em cena naquela suspensão naquela suspensão entre o movimento e o parado onde tudo tudo explode eu acho que a coisa mais importante é o poder da concentração quando você consegue esse mergulho de fato de entrar no vazio a gente tem que entrar no vazio num grande buraco à medida que vai esvaziando você vai dando espaço para que comece a surgir outras coisas é muito estimulador é muito provocador é muito contagioso você como diretor você está lidando com essa atriz que está inteira está plena intensa ela é muito autoral ela é muito propositiva já chega um figurino ela tem música que ela já pensou antes o texto quem propôs foi ela ela que trouxe o texto da Marguerite e o Senar então tem um aspecto autoral muito forte mas ao mesmo tempo ela se abre ao jogo com o diretor ao diálogo com o diretor a Cliteminestra no enfoque da Marguerite o Senar ela mata o marido por causa de um olhar então o último olhar dele ela mata no momento que ela dá o golpe ele olha para ela só assim ele olha para ela e quando as pessoas não são mais olhadas elas perdem identidade quer dizer o olhar significa ver o outro ouvir o outro se interessar pelo outro realmente a minha vida sempre foi o clímax eu sempre tive que viver no clímax porque quando quando termina cada processo cada espetáculo quando ele é terminado é uma morte para mim é um corte de uma violência emocionalmente eu passo por um período muito difícil até imaginar um próximo uma próxima dificuldade que o que mais me esgotou na realidade é o processo da produção todos os espetáculos foram produzidos por mim através de mim com pedidos andando com currículo debaixo do braço falando com pessoas que não tinham a menor ideia de quem eu era o que eu fazia do que era o que não era como se tudo que ela tivesse construído até então não tivesse valor nenhum não significasse nada e ela tivesse que estar começando do zero de novo eu sinto que acho que por conta disto tudo eu lembro que a Marilena já no final ela falava olha cansei e foi um longo período de silêncio que eu acho que tem a ver com todo esse abandono aí que ela sentiu da produção da crítica do público foi desgastando desgastando e quando eu terminei a cliteminestra eu tive dois meses depois uma coisa tão esquisita que foi uma coisa muito séria que foi a síndrome do pânico que eu nunca imaginei que eu pudesse ter isso e aí passei doze anos nunca mais fui a teatro nunca mais fui ver dança nunca mais fui ver nada eu tomei realmente uma coisa assim uma gerisa a falar em teatro em luz e tudo que era a minha vida de maneira que esse apagão foi um apagão que eu tive e que eu lutei sozinha quer dizer com médico etc e tal nesse inteirinho eu consegui que saísse o meu livro minha autobiografia e um dia em 2004 no final de 2004 me telefona Ana Francisca Ponzio eu queria relembrar os 30 anos disso ou aquilo eu lembrei desse desse fato histórico né dando essa liberdade para que ela fizesse sua proposta eu acho que houve uma sintonia geral Marilena a equipe de produção que estava conosco o Márcio junto começou a reacender a chama ela foi me encorajando ela foi me nutrindo você continua nutrindo a gente o tempo todo e aí eu me lembrei que ainda havia um texto que eu queria fazer que era um livro de Sassossego do Fernando Pessoa entre mim e a vida a um vidro tênue o que ele diz é o que eu sinto é tudo pelo que eu passei é tudo pelo que eu quero dizer nesse momento por onde eu passei por esse inferno por essa conclusão de vida e foi um trabalho de uma beleza incalculável tudo era luz tudo era amor tudo era paixão na arte não há despertar porque nela não dormimos eu imaginei um solo em que eu teria um orgasmo desse orgasmo viria a vida mas essa vida é perdida abortada essa maçã presente enfim seria o lado terra mãe fêmea e tudo isso e eu estava pensando nisso liguei para o Márcio e disse olha Márcio onde será que eu poderia enfiar um negócio desse um solo desse dentro de um espetáculo um lugar qualquer porque são 12 minutos e serão os 12 minutos em que eu ainda terei a energia a potência de fazê-lo com uma realização digna ainda nossa que bonito que essa fase depois de 12 anos o que veio de repente veio tudo começou a chegar tudo de de presente eu diria que você é inteira intuição todos nós que tivemos o privilégio de trabalhar com você nós trabalhamos com alguém que o tempo inteiro intuía invocava um universo que transcende a realidade um universo que é a ficção pura materialização dessa ficção da poesia da loucura da liberdade da alma do sofrimento então essa intuição que é a tua identidade você é a grande intuição da dança brasileira uma pessoa maravilhosa um ser humano iluminado e mais do que tudo uma grande bailarina uma grande artista daquelas que a gente não pode prender dentro de parâmetro algum dentro de conceito algum estar vivo é ser obsessivo e perseguir aquilo que se ama apesar de tudo se você vai perguntar compensa ser bailarina compensa ser ator compensa ser escritor compensa ser alguma coisa que falha o espírito e que mexa no interior das pessoas claro que vale a pena só isto vale a pena só e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto